Oi gente, bom dia. Olha gente, hoje é um dia de sábado, uma manhã maravilhosa. O sol hoje está muito bom. Hoje é o dia que eu vou para um evento, vou participar de uma reunião de eventos da igreja, que eu faço leituras lá e hoje tem uma reunião que a gente foi convocada para participar, para saber direitinho como é que é, como é que funciona, etc. Daqui a pouquinho eu vou ajeitar o nosso café da manhã, fazer um cafezinho para a gente tomar e para poder sair. Eu vou sair daqui mais ou menos, umas 7h40, as outras pessoas, nossos colegas da igreja já estão lá, umas 7h40, eles estão nos aguardando e a gente pega uma e a gente vai para um evento. Vai ser lá em Olinda, na igreja de São José, se eu não me engano. Tem a programação, mas eu não lembro direito, se eu li direito, qual era o nome da igreja. Mas aí a gente vai, vocês vão acompanhar essa nossa rotina hoje e daqui a pouquinho eu saio e vou ajeitar o cafezinho da gente. Olá pessoal, todo sábado eu tiro minha barba aqui, viu? Olha aqui, amanheceu o dia, a gente está aqui fazendo a barba. Bom dia para todos. Para quando eu sair ele já está pronto, ele vai ficar porque só vão as pessoas que fazem parte da liturgia da igreja e eu sou uma delas também que faço parte, aí hoje eu vou só e ele vai ficar, mas sempre a gente está junto. aqui ó, já fez a barba, já terminou a barba, está fazendo aqui a barba, aqui ó, ajeitando a barba, está bonitinho no dia de sábado. Todo sábado ele fica aqui né amor, fazendo a barba, aqui no banheiro. Todo sábado eu tiro minha barba aqui. Nossa rotina pessoal, hoje é o dia de sábado, no dia de sábado é assim, geralmente eu vou lavar roupa, vou limpar a casa, mas a casa assim não, porque a casa ele já limpa na sexta-feira, eu lavo a roupa e o banheiro no dia de sábado, aí vou fazer amanhã porque hoje eu tenho esse compromisso, aí está aqui, terminando a barba, o talerra está quase pronto já. Ela está terminando. Agora eu vou lá para arrumar o café da gente. Eu lavei a louça, essas panelas, ontem à noite, vou aproveitar também para secar, para guardar, já está aqui escorrendo, vou guardar aqui no armário, nosso armário aqui onde eu guardo as coisas, onde eu guardo as panelas, é ali tudo simples pessoal, mas é legalzinho. Aqui eu guardo outras coisas também, as coisas de vidro, aí eu vou guardar aqui, aqui tem umas panelas, umas tapaués, separo as tampas assim, ó, coisa de sorvete também que eu guardo, feijão para passar a semana, cada refratário desse a cada dia, eu e ele, nós dois. Aqui são as panelas, é assim pessoal. Vamos cuidar que eu vou já, já, já preparar o café para tomar, para poder seguir. Pessoal lá, vamos esperar às 7h40 por aí, para a gente sair. Pois é gente, eu vou preparar aqui alguma coisa para a gente. A gente comprou ontem no mercado, compramos esse queijo que já tinha acabado, aí compramos um pãozinho aceso, pãozinho francês, tem gente que chama pão francês, tem gente que chama pão aguado, pãozinho. E aí na região de vocês, como se chama esse pão gente, olha, esse pão aqui, aquele pãozinho que a gente, o normal né, o pão de cada dia, como é que se chama na região de vocês? Aqui em Olinda, em Recife, em Olinda, a gente chama pão francês, mas há quem chama pãozinho, pão aguado e etc, né, tem vários nomes. Então eu vou cortar, vou cortar esse queijinho, as fatiazinhas para fritar, para a gente comer com esse pãozinho aqui, esse pão francês, vou fritar com essa margarina aqui ó, e a gente vai tomar um cafezinho. Daqui a pouco o meu espelho está terminando de tomar banho, e quando ele voltar a gente toma um café. E a hora está passando, já é 7h15, eu vou sair daqui de 7h40, mas é assim pessoal, nossas rotinas são essas, vocês sabem que nosso canal filma tudo, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, divulguem nossos vídeos, curtam pessoal, nossos vídeos, comentem, dê um like, portando para a gente também um like, tá? É um prazer ver vocês no nosso canal, nos nossos vídeos, comentando, nos sentimos muito felizes, tá pessoal? Gente linda, gente amiga, nossos inscritos, para quem se inscreveu também que está chegando, é um prazer recebê-los na nossa casa familiar, que é o nosso canal Casal das Afilhas. Olha gente, eu acabei de colocar a manteiga no pão, a margarina, e a assadeira já está ali aquecendo no fogo, o queijo eu já curti as fatias, para a gente fritar também, para comer com o pão, olha o pão aqui ó, eu limpei a mesa para colocar o pão em cima, olha, e a gente vai, agora eu vou fritar aqui no fogo, colocar na assadeira. Pois é gente, olha aqui, nós aqui, meu esposo aqui já tomou o pão, já fez a barba, olha aí. Olha aí pessoal, convido vocês para tomar um café. Todo elegante, agora aqui o nosso cafezinho já está pronto, olha aí só, o pãozinho já está frio, já sei o pão, o queijo frito, a galera comeu dele também, um cafezinho fresquinho, e assim pessoal, a gente vai agora tomar o nosso café, aqui sou eu também, vocês acompanhem, que nós temos aqui, estamos sem o suporte para filmar pessoal, ele quebrou, mas a gente vai comprar outro. E vamos tomar o nosso café da manhã agora. Porque daqui a pouquinho eu vou sair gente, olha lá, nosso café. Vamos fazer comigo pessoal? É, cafezinho bom, queijinho branco, olha lá o café dele, pãozinho frito, apesar de ser simples, mas é tudo feito com carinho pessoal. Aqui a gente faz as coisas com carinho, com amor, porque é o nosso dia a dia, nossa vida e nossas vivências. É gente, estou saindo agora, agora já está passando cinco minutinhos, as pessoas estão lá me esperando. Vou sair agora gente, lá para o evento, e vocês vão acompanhar quando eu voltar a gente concluir, tá gente? E aqui nós estamos no momento especial, que é o momento do lanche, aqui no evento, que a gente veio participar aqui na paróquia de São José, aqui em Casa Caiada. Isso aqui são as colegas que vieram, Mari, a gente também faz parte aqui na nossa paróquia, a filha dele, essa é dele, já é minha seguidora aqui do nosso canal, Casal da Zafira. É que sou eu gente, aqui nesse momento maravilhoso, meus colegas. Acabamos de fazer, de presenciar um palécio com o padre, com o padre Inácio, e aqui foi o momento da partilha do lanche. Vocês vão nos acompanhar. Aqui é a igreja paróquia, essa parte é externa, a parte externa onde a gente se reuniu para fazer o lanche. Aqui é a Casa Caiada, em Olinda, que é a parte externa da igreja, como vocês estão vendo. E é uma igreja bonita, sabe? A paróquia de São José, de Casa Caiada. Aqui é a cruz, parte da fachada da igreja. E é assim pessoal, vocês vão nos acompanhar nesse evento. que é uma porta de vidro para as pessoas que estão na área externa partilhando o lanche. Daqui a pouco a gente volta, continuando no evento, uma palestra com o padre Inácio Vieira. Agora acabou de encerrar o evento, já pertinho do meio-dia, o evento que eu fiz parte, que eu acabei de participar. Bom, foi muito interessante e falou sobre a preparação para a divina que chegou. Falou muita coisa interessante de que forma a gente vai se preparar, qual a gente vai se preparar. E foi muito interessante, porque aqui vocês estão vendo a igreja, a igreja que todas participaram, todo esse povo. Ali as pessoas estão tirando foto, filmando, mas a gente não vai. Eu não vou para lá fazer foto e filmar ali com os padres. Eu paro aqui da paróquia de São José em Casa Caiada. É uma igreja, gente, olha o teto como é. É um tijolo, é de tijolo. Eu já vi teto de telhas, mas assim, de tijolo, tijolo nas paredes. Mas é uma igreja bem artesanal, bem do mundo. Olha só, aqui todo mundo, as pessoas ali tirando foto com o padre. Olha lá. Com o padre, né, que fez a paróquia. Que fez a paróquia, não, desculpem. Que fez a palestra. Ele está aí. Ele está dando aqui alguns avisos. É assim, gente. Quando nós estamos saindo, vamos sair aqui para o outro lado. E é assim. Aqui a gente vai... Vamos se preparar para pegar o Uber de volta para casa. Eu e minhas colegas que vieram conosco lá da nossa paróquia. Aqui todo mundo. Todo mundo tirando foto. Veja assim. Todo mundo tirando foto. E aqui é a parte onde a gente vai sair. A saída. Olá, gente. Vou fazer mais um feijão, viu, gente. Fazer mais um feijão aqui, viu. Aí eu estou pondo água quente no feijão. Aprendi com a minha filha, que ela falou que fica mais clarinho o feijão, né. E eu estou lavando com água quente. Lavando com água quente. Para fazer o feijão, gente. E aqui eu vou... Tem um alho aqui dentro para ele ir adiantando. O problema do feijão, né. O problema do feijão, né. Isso aí, viu. Vocês que estão inscritos ali, me acompanham, viu. Os inscritos aí me acompanham, que eu vou fazer um tempero. O mesmo feijão aqui, viu. Bem temperado. Eu vou temperar o pessoal. Mmh... E a cebola A mulher foi em um evento ali, na igreja e descobri que eu tinha de cozinhar feijão, eu estou adiantando aqui para ela né Adiantando, dando uma força né Aqui já estou colocando a cebola Aqui pessoal ó, a carne que vai junto com o feijão, está aqui ó, para você ver ó Agora vou pôr um coentro, um coentro ali dentro para dar gosto na comida né Agora vou pôr um coentro ali dentro E aí E aí Aqui é o coentro viu gente E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é o feijão ó E vou pôr lá Se lá com o feijão com água quente, o feijão fica bem branquinho Branquinho ou branquinho gente Agora vou pôr para um pouquinho, vou pôr um pouquinho de couminho ó para dar gosto nele, ficar gostoso. Vou pegar uma água para pular no feijão, para poder dar uma figura nele. Vou pegar uma água para pular no feijão. aqui gente da coisa que eu tinha de pôr no feijão agora o almoço da rede vai ser esse peito do frango temperadinho já só fritar viu e nós delicioso daqui a pouco vou fazer a fritura dele vocês vão ver muito quente gente aqui tá viu muito quente o recife pra fazer calor quente deixa eu pegar a fritura já está esse subindo aqui e aí e aí e aí e aí que sempre fez comida foi eu, que eu gosto de fazer aqui já está temperadozinho aqui ó, o peito do frango deixar prontinho aqui já para depois fritar a fritura depois eu mostro para vocês quando tiver tudo prontinho, viu gente? Um abraço para vocês por enquanto E aí gente, cheguei depois do evento, depois de ter participado do evento, já cheguei em casa, meu esposo fez, preparou o feijão, preparou o nosso almoço e agora nós estamos aqui com esse filé de frango, uma delícia, que ele já deixou prontinho para ser frito, para a gente comer no almoço aqui, quando ele estiver prontinho eu mostro para vocês como ele vai ficar e aqui olha gente, o filé de frango já está pronto daqui a pouquinho a gente vai almoçar acompanhe nossas filmagens e aqui ó, tem o filé de frango tem o feijão também, olha só para vocês terem ideia só para vocês terem ideia olha o feijão que meu esposo preparou vê só, que coisa linda ele agora vai dar uma mexidinha olha gente olha gente ele escaldado, ele fica molinho olha, ele fica branquinho, está vendo? ele escaldou para tirar a metade de lá das sujeiras do feijão é, aquele preto do feijão sai tudo escaldado olha gente, e aqui olha, esse feijão bem temperado, bem gostoso e nosso filé, vamos comer também com arrozinho que já está aqui aquecendo hoje nosso almoço é simples e é assim gente, nossas rotinas são essas vocês sabem que nosso canal filma tudo entre lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe é um prazer ter vocês como nossos inscritos que estão chegando também um abraço para vocês gente vocês são inscritos no nosso canal, acompanhem a gente dê o like agradeço muito a vocês dê o like o like é importante gente o sininho ativa o sininho para receber nossos vídeos sempre até o próximo vídeo pessoal um abraço